O vagão é econômico, vocês podem reparar que é um vagão, o trem tem todo o sistema climatizado, então a gente está começando por esse vagão, mas toda a composição tem esse mesmo conforto, vocês vão reparar ao longo dos vagões também, que tem um sistema de detecção de fumaça, que são esses dispositivos branquinhos, detecção de imagem também, isso permite uma segurança maior de toda a composição, monitoramento full de toda a composição pelo chefe de trem, que tem alguns dispositivos no chão, que é para fixação dos cadeirantes, então as pessoas, quem tiver o uso da cadeira de rodas pode adentrar o trem, ela vai ficar fixa aqui, tem as poltronas à frente para os acompanhantes das pessoas que tem essa mobilidade restrita, reduzida, e aí esse vagão é especial, a mobilidade maior ao vagão, além de também dar uma sensação de amplitude maior, então eu leio umas coisas adicionais, mas em geral as pessoas podem adquirir aqui, podem comprar no noxonete e vir comer aqui também, comer nos assentos, então assim, a gente entende que esse vagão aqui é uma oportunidade adicional com o novo trem, né, de convívio e de poder estar se alimentando aqui. O que tem de diferente desse carro para o econômico, né, vocês vão reparar que ao invés de quatro cadeiras por fileira são três, né, o corredor continua amplo igual no econômico, só que com três cadeiras permitiu que a gente fizesse uma cadeira um pouco mais larga, né, dando um conforto um pouquinho maior. Esse trem, ele foi um projeto que começou há alguns anos atrás, né, era uma vontade da Vale, né, de estar fazendo uma renovação do trem de passageiros, embora o trem atual reúna todas as condições de segurança, de conforto também, a gente entende que a gente continuou cuidando muito bem do trem que operou aí por 29 anos, né, mas a gente estava, tinha uma discussão interna que começou há pelo menos quatro anos atrás, o mesmo trem, a mesma... ...mossas adequações à nossa realidade, né, obviamente mantendo algumas características que a gente esperava de modernidade, de conforto, né, para os passageiros. Então, ao longo desses anos, né, depois que a gente fechou as especificações, a gente fez toda a compra, a construção desse trem adaptado para cá. Ele veio de onde? E agora, esse trem veio da Romênia, tá? A Romênia, quando a gente fez a parte de especificação, etc., ela é uma referência, né, em fabricação de trens de passageiros no mundo, né, e aí ela é uma empresa que reunia todas as condições de fazer as adaptações que a gente precisava, né. Música